O Rio de Janeiro conta agora com uma nova ferramenta de combate à dengue, um sistema de monitoramento em tempo real lançado pela Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Getúlio Vargas. O novo sistema, chamado Infodengue, reúne informações sobre o risco de transmissão da doença, mostrando os locais mais afetados num mapa, em um site acessível a todo cidadão. O objetivo é agilizar as ações de combate à dengue, contando com a participação da população local. O sistema online é alimentado pelo próprio governo municipal e até as redes sociais podem ser utilizadas para fornecer dados. As próximas cidades a adotarem o Infodengue serão Belo Horizonte e Curitiba. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Abertura Abertura Abertura